A Prefeitura de Montenegro, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, promoveu a 12ª Conferência Municipal de Saúde no Clube Grêmio Gaúcho em Montenegro. A gente tem uma secretária e diretorias dentro da Secretaria de Saúde muito bem engajadas. Isso mostra liderança e mostra que a equipe está querendo fazer mais para a saúde de Montenegro. Então isso nos motiva a cada vez mais investir em saúde, em buscar alternativas para a gente poder dar um atendimento qualificado para a comunidade. E é isso que a gente está buscando, com essa abertura do PA 24 horas, com novos equipamentos, novos veículos transitando, é para dar uma qualidade de vida melhor ao contribuinte montenegrino, porque a saúde hoje é prioridade. A gente tem isso como prioridade, pensando que o cenário geral de Estado e União não está favorável, mas nós vamos correr atrás sempre para buscar mais, porque o que a gente tem? Tem o retorno da equipe, como citaste lá no início, o engajamento das pessoas, o comprometimento das pessoas para que tenham uma saúde melhor. Durante as atividades, foram apresentadas propostas a serem inseridas no Plano Municipal de Saúde. E também foi eleito o grupo de delegados representantes de Montenegro nas esferas estaduais e federais. A gente vem preparando a Conferência Municipal de Saúde agora, onde a gente vai colocando os tópicos que interessam ao município, a gestão da nossa saúde municipal, onde a gente hoje vai discutir, está levantando temas. Temos uma conferencista, que é uma enfermeira especialista em saúde pública. Então, é uma pessoa que estende muito, muito, muito do SUS. Hoje de manhã, ela faz a proposta, ela faz o levantamento do conteúdo e à tarde, em cima disso, a gente vai fazer o trabalho com os grupos, o qual vai ser levado para a Conferência Municipal de Saúde. A conferência deste ano teve como tema, Democracia e Saúde. A saúde como direito, consolidação e financiamento do SUS. Então, democracia é abertura, né? É espaço para as pessoas colocarem as suas ideias, as suas necessidades. Então, a conferência, ela é um momento privilegiado da comunidade e é um ápice da democracia, tu poder participar da tua opinião. Então, hoje é um momento, assim, oficial, digamos assim, né? Existem outros fóruns de debate, tem audiências públicas, conselhos de saúde, mas a conferência, ela é aberta a toda a comunidade, né? Tem várias representatividades, sindicatos, movimentos sociais que a gente gostaria que estivesse presente na conferência, né? E estivesse dando a sua contribuição para essa questão tão delicada que é o financiamento do sistema público de saúde, né? Na verdade, nós vamos abordar o conceito de saúde, as condições, os condicionantes que a gente precisa ter, moradia, habitação, emprego, enfim, para que a gente, que cada indivíduo possa ter uma saúde plena. Além disso, o direito à saúde, portanto, numa democracia, é isso que a gente vai abordar, o direito à saúde, ele é para todos e integral. E para isso, a gente precisa trabalhar o tema do financiamento e, na verdade, do subfinanciamento, né? O dinheiro tem sido pouco, o dinheiro não tem sido suficiente e as dores da população, as condições em que a saúde se encontra e, portanto, os adoecimentos que tem, acabam consumindo uma parte, uma parte muito grande de recursos e que não é suficiente, nesse momento, nem o que a União está ofertando de recursos, nem o Estado e o Icabe ao município, muitas vezes, suportar o restante dos recursos que é necessário. Então, nesse sentido, que a gente tem que elaborar propostas aqui na conferência para levar para a conferência estadual e depois para a nacional.